Alô, nação! Vamos mudar o foco agora pra Copa do Brasil, porque nesta quarta tem Flamengo e Atlético Mineiro. Às nove e meia da noite, a transmissão em áudio deste jogão valendo vaga nas quartas de final. Mais duas horas antes, o time da Flá TV já estará ao vivo no Maraca com aquele pré-jogo que você já conhece. Venha torcer com a gente, precisamos vencer por dois gols de diferença e a força da nossa torcida vai ajudar o Mengão nessa virada. Flamengo e Atlético Mineiro, nesta quarta, 13 de julho, a partir de sete e meia da noite. Meu nome é Michele Marinho Pavão, mais conhecida como Michele. Tenho 35 anos, sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro. Sou ponteira e nesta temporada eu vou defender o Sesc, RJ e Flamengo. Eu comecei na natação do Fluminense junto com as minhas irmãs, tenho uma irmã gêmea, Monique. E a gente fazia escolinha no Fluminense de natação e saía do treino e assistia a nossa irmã mais velha, a Daniele, na escolinha de vôlei. E aí, um belo dia, a gente já estava cansado da natação, já estava enjoando muito. A gente foi chamada pela professora, a Elaine, inclusive está lá até hoje no Fluminense, para fazer um teste. E aí a gente apaixonou e foi amor à primeira vista. E nunca mais largamos o vôlei e acabamos deixando para trás a natação. Então, aí da escolinha a gente seguiu toda a categoria de base no Fluminense. E a minha primeira temporada eu joguei aqui no Rio, na época era Rexona. E aí foi a hora que eu separei da minha irmã, que ela foi jogar em Macaé, o primeiro ano de profissional. E desde então a gente nunca mais se largou o vôlei. E aí depois passei por diversos clubes, só que aqui no Rio a gente jogou muito novinha também. Eu joguei minha primeira temporada, ela jogou em Macaé e depois a gente voltou, retornou para o clube e jogou mais três anos juntos. E aí depois desses três anos a gente se separou durante um tempo. A Monique teve mais passagens aqui, eu tive mais passagens fora. E agora depois de 12 anos eu estou retornando no clube, no lugar que eu comecei, meu primeiro ano de profissional. No início da nossa carreira, nosso pai trabalhou muito na nossa cabeça que uma hora a gente ia ter que se separar. Então a gente ficava esperando sempre a opção de jogar junto, que era prioridade no início. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que para a gente seguir a carreira dentro do vôlei a gente teria que aceitar esse processo de separação. Então isso foi de uma forma natural. Mas a gente prefere estar junto, só que a gente entende que separado cada uma tem o seu espaço naquela equipe. Porque nem toda equipe vai querer as duas jogadores. Então esse ponto aí a gente acabou trabalhando bem e seguindo a carreira desse jeito. A gente teve uma passagem também no time de Uberlândia, no Praia Clube. A gente jogou junto um tempo, foram três anos, depois saiu e agora mais dois. E aí depois a gente decidiu sair para jogar, aí separou de novo. Então a gente consegue administrar bem, mas se der a gente prefere estar junto. Eu acho que eu sou muito perfeccionista. Isso tem horas que é um pouco ruim, porque eu me cobro muito. Às vezes fiz um jogo bom e saio do jogo chateado, achando que não foi tão bom assim. Mas ao mesmo tempo eu levo o meu nível, eu quero sempre melhorar, sempre evoluir e nunca estou satisfeita. Eu sou muito vibrante e eu acho que é muita entrega dentro de quadra. Eu me entrego 100%, eu me desgasto muito. Gasto muita energia porque eu estou ali 100% de corpo e alma. Meus principais objetivos aqui são ganhar títulos. Eu acho que quando você veste a camisa do Flamengo, você pensa em títulos, pensa em disputar finais, ganhar todo o campeonato que a gente disputar. Então eu tenho um grande sonho de ser campeã pela equipe do Sesc, RJ e Flamengo. Acho que esse é o objetivo principal dessa temporada. Eu sempre admirei muito o Ronaldo Fenômeno no futebol. Inclusive no início da minha carreira eu jogava com a 9 por causa dele, o primeiro 9. E no vôlei sempre foi o Serginho, o Líbero. Eu sempre fui ponteira passadora, então eu admirava ele pelo estilo dele de jogar, de defender, de passar. Acho que ele consegue se destacar em uma posição que não ataca. Então isso me chamava a atenção. Que ele sendo o Líbero, ele consiga ser protagonista da seleção. Então eu me inspiro muito da forma que ele lidera o fundo de quadra. E ao mesmo tempo eu tento pegar isso como inspiração no meu vôleibol, no meu jogo de passe, defesa e liderança. Apesar de eu ser ponteira, ele é a minha maior inspiração no vôlei. Quando eu não estou treinando, eu gosto de ir para a praia, descansar na praia, relaxar a cabeça e o corpo. E gosto de estar com as minhas irmãs, com o meu marido. Gosto muito de ir no cinema. E final de semana de folga ali, a gente gosta de sair para jantar. E conhecer aí a culinária do Rio de Janeiro. E agora de volta eu acho que eu vou conseguir aproveitar um pouco mais. Mas é mais praia e cinema, acho que eu curto mais hoje em dia. O que eu seria se eu não fosse atleta? Eu tenho uma inspiração que é o meu pai, que é fisioterapeuta. Eu sempre falei que eu seria fisioterapeuta. Mas agora que eu virei atleta há um tempo, eu estou estudando educação física. Então eu mudei um pouco, acho que eu seguiria no lado do esporte também. Mesmo sem ser atleta, acho que eu gosto muito do esporte, então seria nessa área. Mas a fisioterapia sempre complementa ali o esporte, então está tudo em casa. Eu acho que a paixão pelo vôlei sempre falou mais alto, né? Então, na verdade, eu nunca pensei em desistir, mas a gente passa por momentos difíceis, né? Os momentos difíceis são de lesões, que acontecem na nossa carreira. Eu tive uma lesão até aqui no Rio, quando eu era bem novinha. Eu masquei o joelho, que eu operei, mas a gente tem que acreditar que o que ela faz é passar e que a gente vai seguir treinando e que vai dar volta por cima. Mas esse foi o momento mais difícil, que essa lesão é uma lesão demorada e que a gente tem que ter muita paciência, né? E eu estava no início da carreira, num grande time, com jogadoras que eu admirava, só que eu não conseguia jogar, então serviu de experiência que hoje em dia, depois disso, eu passei tranquilo por todas as outras lesões. Eu sei que é só uma fase mesmo. Então quem incentivou no esporte foi mais o meu pai. A minha mãe, ela queria que as três filhas estudassem e o meu pai incentivou a estar no esporte porque ele jogou vôlei e sempre fez todos os esportes também, é apaixonado por tudo. E aí ele sempre incentivou e falou assim, não, vocês podem terminar o colégio, fazer faculdade, mas enquanto vocês estiverem no vôlei, vocês podem aproveitar porque a carreira é curta, então vocês têm que dar 100% daquilo. Então ele nunca quis que a gente estudasse, jogasse, tentasse conciliar porque a gente iria perder o foco. Então ele foi o que mais incentivou a gente a focar 100% no vôlei e deu certo. Tanto no início, quando era natação e depois quando virou o vôlei, eu acho que se não fosse ele a gente teria ido estudar que nem a minha mãe queria. Nação Rubro-Negra pode esperar uma atleta com muita entrega, muito vibrante, muita energia e eu vou dar 100% o meu máximo dentro de quadra e fora de quadra para fazer o meu melhor e trazer muitos títulos para a equipe do Sesc, RJ e Flamengo e eu conto com a torcida de vocês. Alô, nação! Vamos mudar o foco agora para a Copa do Brasil, porque nesta quarta tem Flamengo e Atlético Mineiro. Às nove e meia da noite, a transmissão em áudio deste jogão valendo vaga nas quartas de final. Mais duas horas antes, o time da Flamengo e Atlético Mineiro já estará ao vivo no Maraca com aquele pré-jogo que você já conhece. Venha torcer com a gente, precisamos vencer por dois gols de diferença e a força da nossa torcida vai ajudar o Mengão nessa virada. Flamengo e Atlético Mineiro, nesta quarta, 13 de julho, a partir de sete e meia da noite. Flamengo e Atlético Mineiro, nesta quarta, 13 de julho, a partir de sete e meia da noite.